Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, estou trazendo hoje, finalmente, Stone Shard aqui para o canal, muito mais compartilhando vocês comigo. Galera, provavelmente vocês já conhecem esse jogo aqui, eu só tive contato com ele recentemente, eu já sabia da existência dele, mas infelizmente só pude jogar hoje e eu resolvi trazer um vídeo para vocês porque, galera, não tem como você me falar que você gosta de RPG e não gosta de Stone Shard. Simplesmente não tem, tá? O jogo é muito legal, é muito divertido, eu estou bem animado com o jogo, vamos dizer assim, e se vocês gostarem desse jogo, eu posso trazer algumas lives para a gente avançar no jogo, tá? Eu nunca vi live, eu nunca vi um vídeo sobre Stone Shard em algum momento, eu acabei de jogar a primeira parte do jogo para entender como que o jogo é, e agora eu quero trazer ele aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, né, galera? O jogo está em beta, eu vou deixar o link na descrição aqui, se você quiser acessar o jogo lá na Steam, quiser comprar, de repente, alguma coisa assim. E é isso, galera, vamos continuar de onde eu parei, porque se eu começar um novo jogo, eu vou ter que refazer tudo o que eu gostaria, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, galera, na verdade, não vamos continuar, não, pera aí. Vamos começar um novo jogo, porque eu quero mostrar para vocês como que... deixa eu ver se prólogo... é, vamos no Adventure aqui, ok? Porque, se eu for no prólogo de novo, eu vou jogar toda a primeira parte que eu já joguei, e eu quero jogar uma coisa nova. Então, um mês depois, o jogo tem uma introdução muito legal, existia, aparentemente, um grupo de mercenários, não sei se o Werner era o líder deles, eles estavam procurando por umas coisas chamadas Stone Shard, em algum momento eles se depararam para um monastério cheio de vampiros, tá? E tinha um vampiro que usou um desses Stone Shards e virou uma besta, monstruosa, muito forte, tá? Basicamente, ele salvou metade da equipe dele, só que essa metade debandou, porque achou, velho, você está levando a gente para uma loucura, né? Como assim você vai continuar procurando esses Stone Shards por um cara lá, que eu acabei de esquecer o nome, sendo que nos trouxe até aqui, né? Eu não vou fazer isso. Aí, aqui ele está batendo um papo e mais ou menos contando isso para a gente, né? E aqui eu tenho que escolher meu personagem, infelizmente eu não posso criar um personagem, ainda não está disponível no beta, na versão beta, mas eu posso escolher alguns desses caras aqui. Então, tem a Joana, que ela basicamente é uma maga, tá? Ela é uma maga de piromancia e geomancia, inicialmente. Tem o Dervin, que ele é mais ou menos o que seria um... Um... Um rogue, tá? Um rogue. Caramba, eu tinha fugido o nome completamente. Tem a Mayden Knight, que é mais ou menos o que seria um paladino. E tem o River, que é mais ou menos o que seria um bárbaro, tá? Então, é... Tem essas personalidades aqui, é legal que tem isso aqui. Dwarf, human, human, human. Wow! Eu ia com o Dervin para jogar com o rogue, mas cara, esse cara aqui é um dwarf. Sorry! A gente precisa ser um dwarf. Ok, 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 etc, etc. Ele nos dá uma recompensa aqui, um mapa. E é isso aí. Tchau, tchau. Aí ele tá falando que a gente pode fazer um monte de coisa. Galera, muito legal. Nós começamos com alguns itens básicos aqui, né? O básico do básico do básico do básico. Tem um medalhão, um George em Amulet. O que é isso? Na resistência, curácia, chance de crescimento, etc. Gosto disso. Aparentemente, eu tenho uma arma aqui. É um lugar, não. A gente vai usar um Dwarven Axe, com certeza, né? Dwarven Axe, perfeito. Tem alguns itens aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse inventário aqui, ele é meio nostal... Ele é meio não, ele é muito nostálgico para mim. Porque ele me lembra muito o Diablo. E a gente tem um pouco de carne ali também. Ok? Eu tenho alguns jugs, alguns mugs ali. Eu não sei se eu posso pegar. Não tenho certeza. Me mostra o que você tem para vender. Perfeito. Aparentemente, ele tem algumas cervejas, pão. Quanto que é o pão? 16 dólares. O pão demora muito para estragar? Aparentemente, não, né? E tem isso aqui também. Mas que custa 41. Mas não dá Hunger Resistance. Hunger Resistance é bom. Uau, isso aqui custa 203. Uau. Isso aqui, salsa, eu acho que custo 135. Perfeito. As coisas são bem caras, como vocês podem ver. As coisas são bem caras, como vocês podem ver. Eu vou comprar... Vou comprar um pão aqui, vai. Ok, galera. Eu peguei o pão aqui e vou mostrar para vocês o porquê. Aqui são as características do meu personagem. Tem várias características aqui que você vai evoluindo conforme você vai passando os níveis. Você tem strength, agilidade, percepção, vitalidade. Eu barco como atributos primários. E várias outras coisas aqui. Várias outras coisas bem legais. Mas você tem o New Health aqui também. Você tem fome, sede, intoxicação. Você pode se intoxicar com remédios, com veneno, coisas desse tipo. Dor. A dor te atrapalha muito. Dá alguns bônus, algumas penalidades. Te atrapalha, por exemplo, a recuperar sua vida, coisas desse tipo. E tem imunidade também a doenças no geral. Moral, sanidade, etc, etc, etc. E algumas outras coisas aqui que são os traits. Que eu posso virar frenzy. Para cada morte que eu fizer, eu recebo 15% de dano a mais e 20% de eficiência de crítico. E a biografia do personagem também está aqui. Então, bem legal. É muito estilo RPG mesmo. Eu gostei bastante. O que tem aqui? Eu posso... Ah, posso apagar lá dentro. Deixa eu conversar com ele. Ah, você me deixa salvar o jogo aqui. Interessante. Perfeito. Me fala sobre os rumores. Ok, ok. É isso. Ok. Vamos embora. Eu acho que eu não vou pegar nada aqui não. Vamos subir lá? Vamos ver o que tem aqui em cima. Se eu... Aqui em cima eu tiver alguma coisa, isso é interessante. Não vou quebrar nada aqui, né? Não me parece muito interessante. Peguei algum dinheiro aqui. Perfeito. Peguei essa grana aqui. Ok. Tem um cara aqui. Aqui seria a cozinha. Isso aqui está fechado. Está aberto. Está aberto. Tem que pagar o Winkeeper para eu conseguir fazer aquilo ali. Isso aqui é um chest. Isso está perfeito. Eu posso pegar aquela maçã ali. Esse cara não vai reclamar. Aparentemente não. Me mostra o que você está vendendo. O que é isso? Spirit. Dá menos de 5 de bem. E 10% de moral. Aparentemente é algum tipo. É álcool. É álcool, basicamente. Bebida. E dá kale. O que é isso? Pera. Me dá um pouco de imunidade. Perfeito. Krauss. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver o que tem de missão. É engraçado. O Winkeeper não falou nada para a gente. O que você está vendendo? Você está vendendo alguma coisa também? Você também vende comida. Vende comida. Ok. Vamos embora. Vamos sair pelo mapa. Eu acho que aquele cara. Ele manda a gente falar com alguém. Confesso que eu não sei quem. Aqui nós temos os butchering. O que tem aqui embaixo? Vamos entrar aqui. É um negócio meio de exploração mesmo. Aparentemente aqui não tem nada. Mas um bom lugar para dormir. Sem ter que pagar. Who are you again? O Winkeeper está falando comigo? O que você está fazendo? Você escutou alguma coisa interessante? Me mostra o que você está vendendo. Eu não quero nada de você. Sorry. Obrigado. Vamos subir a escada aqui? Ah, não dá. Vamos entrar aqui. Parece que tem uma casa grande. Isso é um guarda? E aí, guarda? O que você está vendendo? É comida também, basicamente. O que são esses caras? Uns caras dormindo aqui. Um chest aqui. Vamos abrir isso aqui. Será que alguém vai reclamar se eu abrir? Então, compra. Vale três. Três dinheiro. Não vou pegar isso, não. Aqui tem alguma coisa. Opa! Tem escudos aqui. Aqui é. Vamos pegar esse escudo, essa espada. É isso. Já estamos preocupados. Não quero cajado. Não vou usar cajado. Vamos pegar essas coisas aqui. Depois eu decido ser bom, se não é. Bom, eu poderia pegar para vender, né? Vamos pegar, vender e fazer uma grana. Afinal de contas, a gente não tem dinheiro nenhum aqui no início. Ó, tem até flash aqui e tal. Ok? Não sei passar para cá. Perfeito. E aqui tem mais uma coisa. Na verdade, tem. Ok? Vamos pegar. Não tem espaço. Vou colocar aqui. Não sei aqui ou não sei aqui. Perfeito. Carregar na mão aquele ali. Enquanto isso. Vamos subir. Aqui tem um cara. Eu acho que esse aqui é o prefeito da cidade, sinceramente. O que tem aqui? Nada. O bom é o prefeito estar ali conversando e eu estou olhando as coisas dele ao redor, né? Tipo, ninguém está vendo. Tem alguns pregos. Talvez possam ser úteis. Vamos ver o que tem aqui. Um bucket. Bucket. É, bucket não. Bucket não me parece nada interessante. O que tem aqui? Alguns brincos. Vamos pegar eles aqui. O prefeito não está olhando. O prefeito não está vendo. O que tem para cá, prefeito? Olha o Goda. Eu saí. Sem falar com ele. Ok. Bom. Ah, dá para descer aqui ainda. Descer aqui. Olha o que tem aqui embaixo. Aparentemente, nada, né? Nem do barril. Ok. Mas o barril não tem nada. Ok. Vamos subir. Vamos lá falar com o prefeito. Vamos ver o que acontece, galera. Talvez ele tenha missões para gente. Você tem algum contrato? De fato, é com ele que eu peço. É estranho. Normalmente é com o endkeeper. Tá? Normalmente é com o taverneiro. Você fala que ele vai te dar indicações. Aqui é com esse cara. Fala sobre o seu vilarejo. Você pode falar com o vilarejo, etc. Tem algumas bestas ao redor. Ok. Perfeito. Aparentemente, tem alguns problemas. Eu estou procurando por trabalho. Tem alguns trabalhos. Tem o hapless pistens. Os caras não são muito felizes, né? E o kit de alquimia. Qual que você quer saber sobre? Deixa eu ver sobre esses pistens aí. Ok. Beyond the head. Managers and clutches. Bannies a few days ago. Tá perto de um castelo. Então, a gente tem que ir lá ajudar eles. Tá. Eu vou fazer. É isso. Vou fazer. Tem um mapa aqui. Vamos usar. Aparentemente aqui. O problema é... Onde eu estou? Eu estou aqui? Não. Eu estou aqui, né? Unsbrook. Que é o lugar inicial. E tem isso aqui. Eu tenho que ir para esse castelo. Nisbrook. Para conseguir chegar. Então, eu tenho que descer. Um quadrado. Dois, três, quatro, cinco. Daí, dash novo. Desce um. Cinco para o lado. E é isso. Ok. Vamos embora, galera. Vamos atrás desses contratos aí. Falando nisso, eu acho que eu peguei um escudo, né? Eu vou usar ele como meu machado. Que faz sentido. Ops. Descrito. Não quero ir para ali, não. Eu estou... É, me dá esse jug aí. Não dá, né? Ok. Vamos embora. Deixa eu vender uma trinqueira aqui. Ver se esses caras aqui compram. Ei, ei. O que você está vendendo aí? Muita coisa, né? Meu dwarven axe é um pouco melhor. E essa espada é um pouco melhor também. Espada de duas mãos. Então, faz sentido. Vamos vender essa trinqueira aqui. Eu não quero nada disso. Eu não vou mexer com flechas. Você não compra flechas? Tá bom. Deixa as flechas aqui, então. Então, pera. Deixa eu ver essa espada. Os oito slashes. Uau. Terrível. Toma isso aqui também. Pregos. Você não pode ficar sem hoje em dia. Ok. Espera. This is my interest for some merchants. Whatever. Toma isso aí. Eu vou comprar uma healing salve, tá? Healing salve, galera, me permite me curar. Basicamente, tá? É por isso que eu vou usar. Eu vou comprar uma, porque até onde eu entendo é interessante ter. Vou comer elas, eu não preciso. Essas outras coisas. Talvez scroll de identificação fosse interessante. Mas eu acho que deve ser caro. Não, não é tão caro. Comprar um scroll de identificação. Se a gente vai achar algum item que precisa ser identificado, a gente vai comprar. Jog of milk. Eu acho que não é necessário. Se fosse ser interessante, eu vou comprar um aqui também. Perfeito. Vamos sair da nossa aventura agora. Perfeito. Vamos sair. Ali eu tenho um bucket. Não me interessa muito. O que é que tem aqui? Ah. Dá pra... Tomar da... Da coisa. Perfeito. Com o bucket, talvez. Hello there. O que você está vendendo? Não quero nada. E aí? E você? Fala comigo aqui. Você está vendendo? Moçã? Que isso? Pissão de steel. Uau. Tira hunger e thirst por 15. Ok. Vamos lá. Acho que eu tô gastando dinheiro demais, galera. Perfeito. Vamos embora. Vamos embora. Vamos cumprir nossa missão. Vamos ver o que a gente tem que fazer lá. Tem um monte de gente pra conversar aqui. E se eu for continuar, a gente vai conversar aqui com esses caras pra sempre. Então, eu tinha que descer um. Vamos olhar o mapa de novo. Tinha que descer um. Eu tava aqui. Eu desci um. Agora eu tenho que ir pra direita, né? E descer. Então, eu estou aqui. Direita um, dois, três. Perfeito. Vamos pra direita três vezes. Vamos pela estrada, que eu acho que deve ser mais seguro. Porque existem perigos. Existem bestas. O cenário, enfim, tudo está se movendo no cenário quando a gente move. Inclusive, eu pensei que aquilo ali era uma cobra, né? Se você se mover no meio da floresta, a chance de você encontrar cobras, coisas desse tipo, é real. É grande, na verdade. Ó, estou vendo alguns lobos. Deixa eu passar longe deles. Não quero encrenca com lobos. Lobos são bem fortes. Melhor não mexer com eles. Vou passar longe desses lobos aqui. Perfeito. Estou no segundo, né? Vamos abrir de novo. Vamos sair aqui. Estava aqui. Vim pra cá. Agora eu vou pro próximo. Pro próximo. Continuar andando aqui pela trilha. Ver se a gente consegue chegar lá nesse forte, galera. E resolver o problema de lá, né? Estou vendo as raposas. Raposa parte de mim. Perfeito. Melhor assim. Ele também correu. Aparentemente teve alguma coisa aqui, né? Que é isso? O otimismo. Definitivamente teve algumas coisas aqui. Um pouco melo, perfeito. Vou pegar essas coisas aqui. Tem algumas erros. Eu sou um pré bom. O que eu vou usar? Mas... Tá aqui. Aparentemente tem algum dinheiro. Quero pegar tudo. Thank you. O que é isso? Silver Plant. Vale muito dinheiro também. Vamos pegar. Vai nota. Pronto. Isso é melhor, né? Ok. E... Aparentemente é isso que eu consigo pegar. Aquele eu vou comer. Eu não vou pegar. Eu tenho bastante comida. Eu comprei bastante comida na cidade. É isso. Vamos lá. Eu desci um. Vim pra cá. Agora eu vou pra esse, né? Perfeito. Essa estrada é só pra frente. Tem que prestar bem atenção no que que tá rolando aqui. Pra não ser surpreendido, galera. Porque como tem árvores. Como tem as coisas. Repara que o sistema de visão aqui. Ele é bem... Ele é bem realista até, né? Você não consegue ver atrás de uma árvore. Por exemplo. Na árvore direita. Você simplesmente não vê. Tem algumas coisas que você consegue ver. O Deer tá hostil. Não. Eu não tô nem te vendo, Deer. Vai pra lá. Vou fingir que não é comigo. Perfeito. Atravessamos em segurança. Vamos ver como é que tá nosso Thirst. Ficando com fome. Thirst está ok. A gente bebeu na fonte lá na cidade, né? O que é isso? Mostra se tem. Vou pegar. Deu. O que isso faz? Intoxica um pouco. Eu desci e vim pra cá. Agora eu estou aqui, né? Tem que ir mais uma. Mais uma pra frente. Mais uma pra frente. Vai dar pra identificar bem... O coelho ficou hostil. Vai dar pra identificar bem... Hello there, coelho. Não. Eu já estou nesse mapa aqui, galera. Eu já estou nesse mapa aqui. Certeza que eu tenho que descer agora. Pra achar o forte. Eu calculei errado ali de alguma forma. Porque senão eu não teria essa estrada aqui no meio. Pelo menos o mapa não mostra no quadrante anterior essa estrada pra baixo. Não descer porque quando a gente volta. Tá. Aqui eu vou tomar um pouco de cuidado. O que é isso? Ah, eu posso pegar algumas habilidades. Mas eu quero habilidades com axe. Definitivamente eu quero habilidades com axe. Quero habilidades com axe. Vou colocar isso aqui ali. Perfeito. Eu tenho que... Eu sou um... Sou um dwarf, né, galera. Um dwarf no mínimo que ele tem que fazer é agir com axe na mão. Ok. Aqui a estrada meio que acabou. O que me preocupa. Talvez eu esteja no lugar errado. Porque a estrada não era pra acabar. Não, não. Talvez eu esteja no lugar certo. Ok. Eu não estou vendo nada. Por enquanto. Mas a minha primeira missão era aqui. Tenho com certeza. Ok. Vamos descer aqui. Opa. Quem é você? O que você falou? É um tanque. É um ladrão. Eu não tenho condições de lutar. A não ser que seja... De perto, né. Vamos atacar ele aqui. Perfeito. Uau. Ele me deu bastante dano. Estou bloqueando bem ele. Ele também está me bloqueando bem. Perfeito. Derrubado com sucesso. Ele derrubou uma flail. Deixa eu ver essa flail. Um pouco mais de dano do que o meu axe. Mas eu acho que ela é duas mãos, né. Eu acho que ela é duas mãos. Não, não é não. Ok. Vamos usar essa flail, hein. Flail. E isso. Repara, galera. Que eu me machuquei um pouco. Então, imediatamente já começa a ter dor, tá. E além disso, os lugares que eu levei dano começam a se deteriorar aqui. Esse threshold, essa barrinha verde, indica o quanto de dor aquele lugar está me dando e o quanto fora de condições aquele lugar está. Por exemplo, a minha perna direita começou a se machucar aqui, tá. Então, ela atrapalha um pouquinho o meu max health aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vou mandar. Se tem alguma coisa no chão, aparentemente não. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui, galera. O que a gente tinha que fazer aqui. Perfeito. Posso olhar essas coisas. Aqui não tem nada. Vamos olhar de cá. Será que eu não consigo chegar ali? Stroll. Aparentemente isso aqui é um pouquinho melhor, né, do que o que eu estou usando. Vamos usar ele então. Perfeito. Eu vou... Aqui também não tem nada. Mandar pra cá e aparentemente eu tenho que... Ué? Tem nada? Ah, isso aqui tá na frente. Ok. Tá, se explica. Não, não tá não. What? Por que eu saio daqui então? Não, é por aqui. Que coisa? Ah, olha. Isso me deu dano? Não, né? Eu que... Eu que dei dano extra naquilo ali. De alguma forma. Agora isso aqui? É nada, galera. Que coisa? Ué? Que estranho. Agora... What? Olá, meu querido? Eu quero pegar... Você atira flechas, né? Isso não é bom. Deixa eu sair da visão daquele cara ali. Não ficar levando dano dele. Ok. Vou mandar mais um pra trás aqui. Escavinho. Chega de perto. Vou bater nele aqui. Uou, o cara já chegou ali. Galera, isso aqui tá complicado. Esses caras aqui são fortes. Ok? Deu pra conseguir dar stun nele. Perfeito. Derrubado com sucesso. Spiker Club. Isso aqui pode ser forte. Vamos ver. Isso aqui pode ser forte. 18 Crunch Damage. Não, é uma porcaria. É uma porcaria. Tá. Deixa eu comer isso aqui. Isso aqui vai me dar um pouquinho de intoxicação, mas tudo bem. E além disso, eu vou aplicar minha Rio Sauce que eu tinha pego. Aqui no meu torso, que tá um pouco machucado, tá? Isso vai me ajudar a me curar. Tô com um pouquinho de fome, um pouquinho de sede. Eu vou usar isso aqui. Tiro os dois. Perfeito. Ok. E agora o que eu posso fazer, galera, é o seguinte. Eu posso deixar passar o turno. Ah, fala sério. Ainda tem mais um cara. Ah, não posso usar aquilo ali porque eu não estou usando o Axe, né? Bom, isso faz sentido. Isso faz sentido. Acho que não vale a pena ficar sem a minha magia. Vou continuar usando o Axe. o Axe. O que é que isso faz? Será que isso tá muito dano? 22 de leste da mídia. Nada aqui é exatamente melhor. Vamos garantir que a gente tá... É, aparentemente a gente tá bem agora. Eu vou descansar aqui um pouquinho pra recuperar minha vida, galera. Tá? Minha vida tá bem baixa. Isso não é bom. Ok? Recuperei minha vida. Eu estou com a cabeça e com a... E com... A perna machucada. Era um pouquinho. Eu tô palhando um pouquinho aqui. E eu estou com bastante dor. 21% de dor já. Uau. 21% de dor não é legal. Isso aqui diminui a dor? Não. Isso aqui dá mais dor, na verdade. Hum. Como que eu poderia me livrar dessa dor? Eu acho que não tem como. Ok. Whatever, galera. Vamos ver o que tem aqui. Dinheiro. Ok. Será que tem mais caras por aqui? Não. Não é o que eu tenho achado por enquanto. Aqui de trás tem uma porta. Aqui eu não sei o que tem. Olha a passagem. Hum. Nada aqui além de barril. Eu não vou ficar quebrando esses barril, não, galera. Não costuma ter muita coisa interessante desses barril, não. Tá fechado. Vamos tentar abrir. Quando que eu abrir? Eu tenho o pique? Ah, eu tenho aqui. Lock picking. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso pra abrir essas coisas. Aparentemente tem um cara ali. Eu vou esperar ele vir. Ok. Vamos ver. Ah, apareceu nas minhas costas. E aí. Ser flanqueado seria bem... Dá pra cair, por favor. Perfeito. Caiu. Galera, a coisa aqui tá feia. Essas batalhas aqui. De novo. Perfeito. Caiu também. Ele dropou um... Crudio. Ok. Ok. É uma maze. Se não me interessa muito, deixa eu ver como é que eu estou. Só preciso me recuperar mesmo. Um pouco... Um pouco de dor. Um pouco com sede também. Vamos tomar uma água aqui. Pronto. E... Vamos comer uma maçã talvez. Uma maçã tira... É, vamos comer um... Um pão aqui. Perfeito. Tem mais um cara ali. Fala sério. Ah, fala sério. Eu marquei ali, galera. Podia ter esperado esse cara... Uou! Uou! Dá pra... Uou! Esse cara vai me matar, galera. Tô com muita dor. Esse cara vai me matar. Como é... Como é que ele tá? Deixa eu ver. Ela tá com 19%, mas eu acho que ele não morre uma porrada só. Ufa! O cara me arrebentou, galera. Que isso? Vamos usar isso aqui. Na minha perna. Vamos usar um pouquinho aqui também no meu... Nem sei. Aqui talvez. Tentar diminuir a dor. Tô com bastante dor ainda. Ah... Me errou um salse. Acabou, obviamente. Tem alguma coisa sangrando? Aparentemente não. Isso é bom. Uau! Vou pegar o dinheiro aqui. Perfeito. Eu com certeza preciso descansar aqui, né, galera? O negócio tá feio. O negócio aqui tá feio. Bom. Galera. Eu vou encerrar o episódio aqui, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aí. Deixa... Deixa nos comentários aí. Porque eu quero saber se você quer ver mais esse jogo aqui no canal, tá? Eu posso trazer ele em live. Aparentemente é um jogo bacana pra live. Até porque nós podemos ir tomando as decisões juntos. Seria bem legal isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais. Compreendendo vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.